Voltando com o perfil de hoje, eu estou conversando com a agente literária Luciana Vilas Boas. Luciana, te perguntei o que você trouxe do jornalismo, que foi um período muito profícuo da sua vida para a sua história literária e também por que você decidiu migrar. Eu saí de jornal há muito tempo, eu saí em 1995, então não posso dizer, descrever, opinar sobre o que é uma redação hoje em dia. Mas o que eu mais aprendi como editora, eu fui repórter, fui palteira, fui editora. E fui muito tempo editora da Internacional do JB, fui editora de política também, numa época dificílima. E o que eu acho que é a lição maior da redação para mim foi, como editora, o fechamento. Porque você tem que tomar uma decisão, você tem que decidir qual é a manchete da página, qual é a notícia mais forte. Às vezes é óbvio, mas mesmo quando é muito óbvio, quando você tem um grande tema, tem diversos enfoques para aquele tema. E às vezes você não tem uma notícia tão forte assim, você tem que ter uma matéria puxadora. E naquela época, e eu acredito que hoje também, talvez um pouco menos, a questão do horário era muito importante. Então você não podia atrasar um minuto baixar aquela página, o fechamento daquela página, porque aquilo dali atrapalhava toda a distribuição do jornal. Havia uma... nós reclamávamos muito da supremacia, da preponderância do industrial sobre a redação. Agora, é um ensino de tomada de decisão muito, muito precioso para qualquer outro ambiente. Você... porque parece uma coisa óbvia, mas não é. Você como executivo de uma... ou de qualquer empresa, você tem que tomar decisões. E é muito... eu descobri, para minha surpresa mesmo, saindo de jornal, que tomar decisão é muito difícil para muita gente. Então, a impressão que eu tenho da minha maior contribuição, num primeiro momento, dentro da Editora Record, que foi para onde eu fui depois que eu saí do Jornal do Brasil, foi exatamente essa capacidade de tomar decisão, definir, decidir, vamos em frente, vamos fazer isso, vamos em frente. Porque é da dinâmica do jornalismo e não é tão evidente, muito menos na área do livro. O livro é muito lento. O livro... toda a indústria do livro... É claro, o livro exige uma entrega, exige horas de leitura de uma pessoa. Então, o livro tem um elemento muito conservador, de muita impermeabilidade às novas tecnologias e tudo. Eu até acho que uma das grandes contradições que você tem na indústria do livro hoje, o que causa um certo estresse, é a quantidade, é a facilitação da chegada do original, pelo e-mail e pelas formas mais... E, enfim, um volume muito grande de possibilidades a serem analisadas pelo editor e a impossibilidade de fazer isso mais rápido do que é a nossa capacidade humana, que, por mais rápido que se leia, tem um limite. Então, eu acho que esse caráter do livro torna a indústria do livro bastante conservadora à mudança, bastante resistente à mudança. Você falou que não se sente tão jornalista, que no livro você se encontrou um pouco mais. E você até disse, eu já li em alguma entrevista sua, eu acho, você falando que foi jornalista por acaso. Foi mesmo? Eu disse que fui jornalista por acaso, mais ou menos, porque meu pai era jornalista, minha irmã era jornalista. Então, havia uma coisa natural. Eu estudei história. Fui morar em Londres, em 1976. E lá eu procurei um trabalho e eu tinha começado apenas o curso de História no Brasil e comecei a trabalhar na BBC, muito novinha, com 18 para 19 anos. Foi a pessoa mais jovem e a primeira pessoa a ser contratada em Londres para trabalhar nos serviços externos da BBC, que transmitem em português para o Brasil. Transmitiam? Não sei ainda se transmite. Então, é verdade que o primeiro emprego foi na área de comunicação, foi na área de notícia. Agora, eu não me sinto, eu não sou apaixonada pela notícia. E eu saí de jornal aos poucos, porque a minha última posição no Jornal do Brasil, depois de ter passado pelo Caderno B, pela Internacional, pela Nacional, meu último lugar foi o Ideias, que era um caderno literário muito legal. Maravilhoso. E tinha ideias de ensaios e ideias só de crítica literária. E foi minha última posição, que é uma coisa menos jornalística, digamos, uma coisa a mais. Eu até, nessa época, criei uma coluna de notícias, o Informe Ideias. Já existia, mas eu passei a dar um tom mais de negócios, que não havia no Brasil. Ninguém cobria o negócio do livro. E eu comecei a cobrir nessa coluna. Então, era uma coisa meio lá, meio cá. E, no geral, era editora do caderno. Eu acabei recebendo um convite e já tinha o Sérgio Machado, então presidente da Record, tinha me dito que, se um dia eu quisesse mudar de lado do balcão, que falasse com ele. E eu não levei muito a sério. Eu o procurei para, mais ou menos, me despedir e dizer, olha, eu estou saindo do Ideias. E ele falou, mas como? Eu disse para você. E ele fez uma oferta melhor e eu acabei indo para a Record, onde fiquei 17 anos. Qual é o feeling? Onde fica o feeling para você ir, esse vai e esse não vai? Tem uma carta de apresentação que você já vê na carta de apresentação o que é. Eu sempre me dava, me impunha, dentro daqueles que pareciam mais interessantes. Isso daí mudou muito, porque quando eu entrei para a Record, a gente ainda recebia os originais em papel. Aquela carta em papel ficava aquela pilha de livro, de livro não, de prints, na sala inteira, completamente afogada em papel. E aí, às vezes, eu sentava no chão e começava a desbastar aquilo. Eu separava pelas cartas e depois eu lia algumas primeiras páginas. E aí eu dizia, para mim mesma, não, isso daqui não vale a pena continuar. Eu realmente acredito que o autor tem que dizer a que veio nas dez primeiras páginas. Se não, ainda mais hoje em dia, em que o tempo é mais curto ainda. A luta, a competição pelo tempo do leitor com toda a internet, com toda a mídia social, e televisão, e rádio, e a vida fora. A leitura virou, é um desafio. Você tem que ser realmente um apaixonado pela leitura, para se entregar. Você tem preferência, Luciana, de gênero? Você gosta mais disso, aquilo, pessoalmente? A maior mudança pela qual passei, depois que eu virei editora profissional, foi eu passar a valorizar muito mais a ficção do que eu valorizava. Pela minha formação de história, eu era uma leitora mais de não-ficção, mais de política. E aí, em função do trabalho, passei a ler muito mais a ficção, voltei à ficção, digamos assim, que era um gênero que eu lia quando eu era bem novinha, antes da faculdade, lia bastante. E eu gosto muito da ficção histórica de qualidade, obviamente. O termo ficção histórica sofre um pouco uma má compreensão. Tem gente que acha que ficção histórica é necessariamente Sabina, aquelas coisas de Madame Delivre. Não é nada disso. Eu acho que pode ser chamado de ficção histórica, até Memórias de Adriana, Marguerite e o Senar. Todo livro que busca a compreensão do sentido de um determinado momento histórico, aquele sentimento de um determinado momento histórico. E tem gente que faz isso magistralmente e eu adoro. Tem uma inglesa chamada Hilary Mantle, que ganhou dois Booker Prize. Ela escreve muito sobre os Tudor e foram os livros sobre a dinastia Tudor que mais a premiaram. Mas ela tem um livro que a Record publicou em português com o título A Sombra da Guilhotina, que é uma recriação da Revolução Francesa que comunica para o leitor muito mais o sentimento daquela época do que qualquer outro livro do Pureria do Sobu, seja de quem for, sobre a Revolução Francesa. Você sente mesmo, deve ter sido daquele jeito, deve ser daquela maneira que se sentia. Isso é fundamental. O sentimento é tudo. Quando você lê, é tudo. Há uma história, uma lenda, uma ideia, digamos assim, que corre de que o cara, o autor, só se torna um autor reconhecido ou num melhor patamar se escrever romance. Se for um romancista, você compartilha dessa ideia? Não necessariamente. O que existe, de fato, é um preconceito imenso, internacional, dos editores e dos livreiros contra o conto. É muito difícil você conseguir que um primeiro livro de um autor saia sendo conto. Ele só consegue publicar conto depois que ele já se consagrou como romancista. Isso eu acho que é um preconceito que se agravou, infelizmente, porque o conto é um gênero genial e que deveria até ser mais favorecido nos dias de hoje, porque você lê rapidamente e você tem a fruição da totalidade da obra, que é o conto fechado em si mesmo. Agora, o Dalton Trevisan, para responder ao que você perguntou, se impôs sem escrever romance. É verdade. E os poetas, houve muito poeta que escreveu conto ou crônica, como Drummond. Então, pelo menos mais para trás, não tinha isso. Agora, o romance, pela dimensão da obra, é um desafio imenso. Você escrever um romance de 500 páginas é um romance que interessa, que você continue com vontade de ler. Realmente é um desafio enorme para o autor. Não deve ser realmente fácil fazer isso. Só de estabelecer, de buscar a melhor linguagem do narrador, da narrativa como um todo, mas de cada personagem, encontrar, criar aqueles personagens todos, mas até de continuidade. Às vezes, o cara passa tanto tempo escrevendo que as peças não se encaixam totalmente. E se você olhar os grandes clássicos, todos têm esses problemas. Não existe o romance perfeito. É verdade. Existe o romance que mais te toca, que mais mexe com a sua emoção, dependendo do seu momento, da sua situação, enfim. Mas não necessariamente com qualidade 100%. Isso daí pode ser. Nós escrevemos, na sua maioria, com boa qualidade. Você acha que os nossos autores têm qualidade de peso? Mas eu queria que você também respondesse no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com mais Luciana Vilas Boas para você aqui no Perfil. Não sai daí não, que é rapidinho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto